Olá pessoal, vamos fazer um maracujá de maracujá. Para essa receita vamos precisar de dois maracujá desse tamanho aqui ou um pouquinho maior. Vou utilizar uma xícara de açúcar e uma de água. Eu vou acrescentar aqui a água, o açúcar, vou mexer bem, vou levar no fogo, vou cortar aqui o maracujá e já volto a mostrar para vocês. E pessoal, vou só mexer o açúcar aqui, levar no fogo, fazer a calda e vou cortar aqui o maracujá. Depois que a calda começar a engrossar eu vou acrescentar ele aqui dentro. Música 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 Então pessoal, tem que deixar no fogo até soltar totalmente aqui o maracujá da semente, né? Música 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 Aí eu vou deixar só esfriar aqui Vou peneirar e vou mostrar pra vocês Como ficou depois de frio a consistência Então, pessoal, peneirei aqui, ó Passei a colher aqui na semente, né? Que ela tá peneirando Aí só restou essa caldinha aqui Aí agora eu vou colocar aqui nesse copinho Vou colocar um pouquinho de caldinha dentro pra tá guardando Aí, no caso, eu deixo guardado na geladeira, né? Agora eu vou tampar Deixar na geladeira e vou tá utilizando pra... Pra tá fazendo meus recheios de bolo Ou pra fazer mousse de maracujá Que às vezes eu faço bastante Mas hoje eu fiz bem pouquinho Só mesmo pra mostrar pra vocês Olha a consistência que tá a nossa geladeira Aí quando põe na geladeira Ela endurece mais um pouquinho ainda Mas é porque agora só tá frio, né? Não foi nem pra geladeira ainda Vou colocar uma caldinha aqui, ó Só pra não endurecer muito Porque essa semente aqui eu vou tá utilizando pra colocar em cima das minhas coberturas de bolos, né? Até o próximo vídeo, pessoal Beijo enorme no coração de cada um de vocês Não se esqueça de deixar o like De comentar a receita De compartilhar com os amigos Beijo! Tchau!